Aí gente, invertei meu papel aqui, estamos colocando... E o legal é que dá para ir dançando, pela batida lá. É, vai fazer um forrózinho aí. É isso aí, estamos colocando touro no passarote, colocar para trabalhar também. Tem que trabalhar, chegou aqui, daqui a pouco eu vou para o touro ali. Aí sim, enquanto isso está lá. Então agora é isso, né Lucas? É só ficar aqui até... Até terminar o dente. E esse para saber a distância, Lucas, da profundidade? Como que é? Então, a gente vai medir com o paquímetro depois. Isso aí quando estiver todo cortado. Vai medindo pelo outro. Isso, sempre com o modelo. Na hora. É nóis, moleque. Vamos que vamos, o bolantão aqui toca. É ótimo. É ótimo. Tchau. 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 Tchau.